A primeira coisa que vem na minha cabeça, cara, que motivação eu preciso, quem é minha motivação? Eu sou a minha motivação, velho. Eu sei de onde eu saí e sei pra onde eu quero ir. Hoje, não tem resenha, não tem massagem, não tem brincadeira. Cara, primeira dividida é nossa, segunda dividida é nossa, não tem bola perdida. Mano, vamos atropelar os caras, porque os caras desrespeitam a gente.